Olá, esse é o 14º vídeo da série Fraldas Brasileiras. Hoje eu vou falar das fraldas da marca Fraldadinhos. Essa é uma marca nacional produzida em Campinas. Ela é feita com exterior impul nacional, tem duas fileiras de botões de ajuste ao longo do comprimento. São quatro fileiras no total. Ela tem um botão de sobreposição, são botões importados que não machucam o bebê. Tem um absorvente de melton costurado de cinco camadas, melton premium, que ele é mais fofinho. Junto com as fraldas veio esse folder explicando como lavar as fraldas, como armazenar, tudo muito bem explicado, é bem legal. E agora eu vou mostrar as fraldas, né? Eu comprei o kit iniciante. Vem com duas fraldas e quatro absorventes de melton. Tem uns elásticos bem confortáveis, é uma fralda que eu considero que tenha modelagem grande. Ela tem um bolso bem grande, fácil de colocar os absorventes. Por dentro ela tem uma característica bem interessante, ela é feita de dois tecidos diferentes. Nas bordas mais próximas da costura é feita de Microsoft, esse tecido mais creme, mais amarelado, que tem mais bolinhas, né? Mais felpudo. E no meio, nessa faixa interna mais clara, é um tecido que parece suede, mas não é. O bolso dela é bem grande, bem fácil de colocar os absorventes. E aí, esse tecido, ele é elástico, ele é um tecido aveludado, de toque seco, com 91% de poliéster e 9% de elastano. Ele estica, né? Então, é muito fácil colocar os absorventes dentro do bolso. Como vocês podem ver, ele estica bastante. É um tecido bem suave, bem interessante. E nas laterais, tem um Microsoft, que eles chamam de barreira anti-vazamentos, né? Então, esse Microsoft aí, ele ajuda a não passar a umidade para as bordinhas da fralda. E na frente, não tem aquela faixa de pull, né? A fralda vai até o final com o tecido interno. Eu vou mostrar o kit iniciante que eu comprei, que são duas fraldas de bolso com quatro absorventes de melton. Esses três absorventes mais claros são de quatro camadas de melton. E o absorvente mais escuro, esse marrom mais escurinho, ele é cinco camadas de melton premium, que tem um pouco mais de algodão. Daí, colocando a fralda ao avesso, dá pra gente ver esse pull, um pull nacional. Ele tá com algumas bolinhas, né? Eu não lavei essa fralda quente, eu lavei a temperatura fria mesmo da máquina. Já usei algumas vezes, já lavei algumas vezes. E esse pull, ele ficou cheio de bolinhas. Eu não sei porquê. Eu não fiz nada de errado, nada de diferente com essas fraldas. Daí, só pra mostrar essa outra fralda, que também tá com essas bolinhas, né? Bem pequenas, eu não tô tendo vazamentos, né? Por meio do pull, mas eu tô tendo um pouco de infiltração nas laterais. Depois eu vou mostrar como que a fralda fica, quando ela tá mais encharcada. Daí, eu vou mostrar agora nos diferentes tamanhos. Essa é uma fralda tamanho único, que serve de três a quinze quilos. Esse seria o menor tamanho possível, com sobreposição das abas. Daí, agora eu vou mostrar um segundo tamanho, já deixando uma fileira de botões aparentes, né? Ao longo do comprimento e sem sobrepor as abas. Ficaria desse tamanho. O legal dessas fraldas é que elas servem por bastante tempo, né? Desde o nascimento, se o bebê já nascer grandinho, até o desfralde. E aí, eu tô mostrando o ajuste que eu uso hoje na minha filha, né? Deixando duas fileiras de botões aparentes e com quatro botões aparentes na cintura. Essa é a forma que eu uso nela hoje. Mas, a fralda ainda dá pra crescer mais, né? Se deixar todos os botões ao longo do comprimento abertos e colocar no último ajuste na cintura, a fralda fica bem grande. Dá pra servir, sim, até quinze quilos ou mais. E agora, eu vou mostrar como que eu tô usando na minha filha. Eu fecho essa fileira de botões, né? Pra ficar no tamanho que seria o G pra essa fralda, já que ela tem uma fileira a mais de botões. Então, fica dessa forma. Eu coloco esse excesso de pulpa pra cima, né? Pra ficar mais ajustadinha. Eu tô usando os absorventes de melton que vieram junto com as fraldas. Dois absorventes de melton por cada fralda. Nessa fralda amarela, eu tô usando dois absorventes de quatro camadas de melton. Totalizando oito camadas, né? E tô usando pra uso diurno. Eu espalho bem os absorventes dentro do bolso. Puxo um pouco mais pra trás, até o final do bolso, né? Lá atrás. Coloco esse excesso de tecido interno dobradinho ali, pra não ficar sobrando na frente, já que não tem aquela faixa de pul na barriguinha. E fecho a fralda dessa forma pra usar na minha filha. São botões importados, né? Bem confortáveis. Esses botões têm a característica de serem mate. Eles não têm um brilho. Achei bem bonito. Gostei desses botões. Daí, na outra fralda, eu tô usando os outros dois absorventes de melton. Um de quatro camadas e o outro de cinco camadas. Então, totalizam nove camadas de melton em faixa, né? Nessa fralda. Daí, eu acomodo bem os absorventes dentro do bolso. Puxo um pouquinho mais pra trás. Dobro esse excesso de tecido interno ali por dentro. E coloco pra usar na minha filha dessa forma, né? Também pra uso diurno. Porque a minha filha faz bastante xixi. Daí, oito camadas de melton, nove camadas de melton aqui é pra uso diurno. Pra noturno, não dá. Então, eu vou mostrar agora o vestido da minha filha. Como é uma fralda que tem botões importados, é bem fácil de fechar, né? Pra quem tem filhos já maiores, que se mexem bastante. A gente sabe que na hora de fechar uma fralda, os botões importados fazem bastante diferença. Porque eles fecham mais facilmente. Daí, eu acomodo esse excesso de pulpa pra cima. Cavo bem na virilha, dou uma esticadinha na fralda. E essa é uma fralda que veste muito bem. Ela é bem confortável. E não marca nem as costas e nem as perninhas. Daí, depois de molhada, né? Já com xixi. Esse tecido interno, ele tem o toque seco muito bom mesmo. A fralda fica bem sequinha. É um tecido mais aveludado. Bem confortável mesmo. Gostei bastante. Nas laterais, esse Microsoft também, né? Tem o toque seco bom. Ali perto das perninhas também, tem o toque seco bom. O Melton dá uma leve embolada, mas isso é normal do Melton, né? Daí, quando eu tiro os absorventes de dentro da fralda, eu vi que eles estão molhados até onde tá o meu dedo ali. Mais ou menos uns 3 quartos do absorvente. Tá bem encharcado na parte da frente. Mas a parte de trás ainda tá seca, né? Só que quando eu tiro os absorventes dentro da fralda, eu percebo uma certa umidade. Tanto ali nas perninhas, quanto na frente, na barriguinha. O pulpo por fora, ele infiltrou nessa fralda amarela. Quando eu viro a fralda ao avesso, eu vejo que esse tecido interno, ele é bem molhado na parte interna. E acaba passando umidade pra frente da fralda, onde ficam os botões. De alguma forma, ele passa a umidade pra frente e passa pro pulo também. A mesma coisa nas perninhas, né? Mesmo tendo esse Microsoft ali na lateral, ainda assim passa um pouco de umidade pro pulo externo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas a parte amarela mais escura é onde tá o xixi, que passou pra fora no pulo. Na barriguinha e também na perna, né? Essa parte amarela escura é onde tá molhado. Mas essa infiltração só acontece quando os absorventes ficam mais encharcados. Daí tem que reforçar mais pra não molhar, né? Aí eu tô mostrando ela vestida nessa outra fralda, que é de bicho preguiça. É uma fralda bem bonita, gostei bastante dessa estampa. E aí fica bem confortável, né? Ela fica bem baixinha na barriga, mas o ajuste dela é bem legal. Depois que eu tiro a fralda já com o xixi, essa aí que tava com nove camadas de melton e que eu deixei por menos tempo, não ficou infiltrado o pulo do lado de fora, né? Aí o melton dá uma leve embolada, né? Como sempre. Mas esse tecido interno, ele ficou bem sequinho. Daí tirando os absorventes dentro do bolso, só pra mostrar, ficou com o xixi até um pouco mais da metade na parte da frente. A outra metade de trás ficou sequinha. E dessa forma não infiltrou, né? Eu acredito que se reforçar a quantidade de absorventes, a umidade não passa pra fora, né? Então, essas são fraldas muito boas, que eu gostei bastante do ajuste. São bem confortáveis, são botões importados. E eu gostei bastante da inovação da marca, né? Trazendo tecidos novos, com esse tecido interno aveludado, de toque seco, bem interessante. Também gostei desse melton que tem mais ocultão na composição, melton premium, mais absorvente. E é isso, né? Acho que as fraldas brasileiras têm que procurar inovar pra terem algum diferencial, né? E se destacarem de outras fraldas que já são muito comuns, né? É... Acho que a ideia de trazer tecidos novos é bem legal dessa marca. Eu apenas gostaria de ver um tummy panel, né? Um painel frontal de pool, que ajudaria a evitar os vazamentos pela barriguinha. Então, é isso. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!